O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está na hora de mais um Cine Federal. Hoje o nosso papo é sobre o processo da música no áudio. Eu vou falar com o pessoal da banda Molungo, que criou um projeto chamado Som em Curta. Uma série para a internet que retratou o processo de criação de arranjos para músicas de compositores paranaenses. Quem está aqui comigo é o Cauê Menandro e o Gui Randa, integrantes do grupo. E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Tudo certinho. Valeu pela presença de vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre esse processo do áudio visual que vocês tiveram no Som em Curta. Imagina, obrigado a vocês. E assim, como que surgiu essa ideia de vocês documentarem um processo, fazer uma coisa meio documental, vamos dizer, a partir do som de vocês? Bom, o Som em Curta surgiu mais ou menos em meados de 2012, que era uma ideia de mandar um projeto de lei de incentivo para poder realizar o registro de um processo criativo. Então a gente foi buscar referências, foi buscar vontades que a gente tinha de registrar umas coisas. Então o Som em Curta surgiu disso, como se fosse uma imersão, sabe? Molungos reunidos, a gente quis chamar músicos, convidados e pegar composições de pessoas daqui de Curitiba ou do Paraná ou que morassem aqui. Então foi isso, a gente a partir disso montou um roteiro, um esquema de registro disso e juntamos forças, pegamos produção, montamos uma equipe bem grande para fazer isso. Então o Som em Curta nasceu de uma vontade mesmo de registrar, mostrar para as pessoas que o tocar, o compor, o criar, ele exige um tempo, ele exige dedicação, ele exige parceria, paciência, companheirismo. E muita vontade de fazer música, a vontade maior é fazer música, nós somos músicos, artistas, então botar para fora o que a gente sente. Certo, e você falou de parceria, experiência, vocês já tem um tempo de estrada, vamos dizer, com a banda Molungo. Como que vocês se encontraram, para dizer, como que surgiu o Molungo, que é o que vai estar depois nesses episódios da série? Como que surgiu o Molungo? O Molungo, na verdade, eu e o Carlito Biroli, a gente tinha algumas composições, que é outro parceiro do Molungo, e a gente estava numa época em que a gente se encontrou, na verdade a gente fez faculdade juntos, eu e o Gui, antes disso ainda, a gente já tocava juntos, por diversão mesmo, por prazer, e depois de um tempo a gente acabou se encontrando num grupo de Maracatu de Baque Virado, que é uma manifestação lá de Pernambuco, do Recife, e o Molungo surgiu desse grupo, na verdade, e dessas composições que a gente já estava começando a criar, então é, acredito que um dos pilares do Molungo é a criação mesmo, é a composição, e o outro é o que a gente estava começando a fazer nessa época, que a gente começou a entrar numa pesquisa em cima dos ritmos de tradição afro-brasileira e ritmos da nossa cultura popular. Foi a partir disso, já tem uns sete, quase oito anos aí. Certo, e como que é o processo de criação musical de vocês? A gente vai ver lá, né, mas pra vocês, como é que isso funciona? Então, a gente, normalmente a gente pega, dentre as nossas criações, de todos os Molungos, a gente faz alguma maneira de gravar elas, nem que seja num gravadorzinho simples, num celular, e a gente ouve juntos, ouve juntos, ouve juntos, e depois acaba selecionando esse material, né. É mais ou menos assim. Dentro das nossas criações, a gente escolhe algumas que a gente acredita mais, que estão mais vinculados a esse perfil do Molungo, né, e depois a gente sai arranjando elas juntas. Nesse ponto, eu acho que a gente consegue fazer um link interessante com o som em curta, porque o Molungo trabalha dessa forma. A gente tem as criações, as composições, mas a gente arranja elas sempre juntos. Às vezes eu até brinco, eu opino linha de contrabaixo pro Gui, apesar de eu não tocar contrabaixo, ele opina na linha do baterista, a gente tem uma forma de trabalhar, assim, coletivo mesmo, né. Então, a gente já trabalha dessa forma há muito tempo, né. A gente até tentou fazer, não, vamos fazer em casa, depois traz, mas chega na hora, sempre muda, sempre muda. E às vezes o processo é um pouco mais demorado, mas a gente sente que a gente chega num resultado em que todos ficam satisfeitos, sabe. Então, essa é uma característica forte do Molungo, que a gente quis estender, ampliar no projeto Som em Curta com alguns outros músicos da cena local, né, curitibana. A gente de primeira, a gente muito talentosa aí, que já tá há um tempo na estrada. E a gente acha que a gente conseguiu fazer bem feito. Vocês se propuseram um processo, assim, né, de criação pra isso, né. Sim. Se submeteram a isso, né, como personagens mesmo que estão ali, né, enfim, os músicos mais os convidados, assim, né. Como que era esse processo? Como que vocês trabalharam cada um dos episódios ali da série? Bom, a gente chegava bem cedo na locação, né. A gente conseguiu um espaço que era tipo um QG. Então, os instrumentos já estavam lá, a equipe já tava esperando a gente. Então, a partir do momento que chegavam alguns dos Molungos ou uns convidados, tinha uma ou duas pessoas já gravando com a câmera, né, a chegada, o tomar café, as conversas que vão surgindo. Ah, hoje a música é afonjar. Aí fala, pô, o que você pensou nessa música? Então, o processo desde o começo, assim, desde de cumprimento, de bom dia. O café da manhã. O café da manhã, aí aquela coisa de soltar as ideias mesmo, sabe. Então, a manhã era dedicada a isso. A gente informalmente sentava numa sala ou ia pra algum lugar, assim, e conversava sobre a música. Às vezes separava um ao outro, juntava um com um violão, junto com uma cantora, repassava a melodia, enquanto alguém do trombone, por exemplo, ia conversar com alguém da percussão, com... O processo foi mais ou menos esse, assim. Não tinha uma ordem específica e a gente sentava registrar todos os momentos. Desde as piadinhas até as ideias malucas, até as... Tudo valia, digamos assim, né? Tudo valia. Tudo valia. Tudo vale como processo ali pra acompanhar isso. E o contato, né, que vocês tiveram com as músicas e também os outros músicos, como que vocês definiram isso, né? É um espaço de tempo muito curto, né, que o cara teve de contato pra poder arranjar. Isso fazia parte também desse processo, né? É um desafio, né? Certo. É a coisa de você... Ó, temos tanto tempo pra fazer isso. Então, a escolha das músicas foi baseada meio que na nossa linguagem, assim, as nossas referências. O que o Molungo acredita e gosta de tocar, né? Então, as músicas foram baseadas em elementos afro-brasileiros, elementos de percussão e elementos de composição de textos, assim, que falam de orixá, falam de santo, falam de costumes e culturas do afro-brasil, né? E a escolha dos músicos foi mais difícil, cara. A gente tem bastante amigo músico aqui, né? Então, tinha que escolher 15. Desculpa. Então, pô, como que nós vamos escolher 15 pessoas? Montamos uma lista gigante. Aí quebra a cabeça. Ó, esse aqui é legal aqui, esse aqui é legal aqui, esse aqui é legal aqui. Que também é quase como escalar uma seleção ali, né? Exatamente. Escalar o cara, esse vai, sei lá, vai ser legal, sonoridade dele, trabalhão, né? Pô, vamos misturar esse com esse com esse? Pô, não sei o que vai dar. Vamos ver. Mas vamos, era essa a ideia, vamos misturar, porque acho que todos vão acrescentar de alguma forma, sabe? E acaba que a gente formou um time em que a gente confiava plenamente. Alguns times, né? Foram cinco times, na verdade, cinco episódios. Mas, muitas vezes, esses músicos já se conheciam de vista, ou já chegaram até a dividir palco junto, mas várias vezes não, nunca tinham tocado juntos, nenhuma vez. Então, isso foi bem interessante também, porque o momento da criação coletiva é aquela chuva de ideias, né? E, por vezes, a gente vê algumas, a gente se depara com alguns momentos em que eu tenho uma boa ideia e você também, e de alguma forma eu defendo a minha, você defende a sua. Mas, como a gente tá no coletivo, a gente já, ó, vamos experimentar as duas e tal, vamos ver o que a gente acha tudo, pegar a sugestão de todos, né? Aí, alguém tem um perfil de falar mais, o outro tem um perfil de esperar, só botar aquela seriginha naquela hora. Então, isso foi muito interessante, né? A gente poder fazer essa troca direta mesmo com os músicos e ali, né? O sol, o pôr do sol é o deadline, né? A gente tem a manhã e a tarde pra fazer... Aí, a tarde, digamos, vai executar isso que foi planejado pela manhã. Exatamente. Executar e achar aquele take bom, né? Que ele take ideal, porque a gente não teve nenhuma regravação depois em estúdio desse processo. Então, a gente levou todos os equipamentos lá e a nossa ideia foi realmente registrar ao vivo, independente de, às vezes, você, ah, tem aquele rinho, tem aquela notinha que eu queria ter interpretado de uma forma um pouquinho mais de tal jeito, de tal jeito. Mas a gente acabou prezando pelo todo e pela força do ao vivo, né? Porque o projeto, ele é isso, né? Em si, ao vivo, na hora do play mesmo, como é que funciona. Tanto pra criar quanto pra depois executar, né? Certo. Eu fico pensando que se a gente, por exemplo, tirasse a presença da câmera, né? Eu não tô falando no sentido, tipo, ah, o estrelismo e nada do gênero, né? Mas vocês não acham que a câmera, ela também serve como um processo criativo ali no meio? Que, assim, quando eu te pergunto alguma coisa, fala aí o que você tá pensando agora. Talvez não te ajude a organizar as ideias melhor com as entrevistas que vocês fizeram, né? Eu acho que talvez no começo, no primeiro momento, tenha isso, sabe? Até uma aversão, assim, né? Se ficar mais comportado. Tem gente mais tímida, você até falou a coisa de às vezes tem gente que, né? Às vezes que, opa, tô na câmera e tal. E a pessoa mais tímida, às vezes não consegue se expressar da forma como gostaria. Mas eu acho que isso foi sendo quebrado, foi sendo diluído aos poucos pela música em si, né? Porque uma hora que você entra, você já não tá pensando mais... Nossa, tem alguém passando aqui com um câmbio, tem alguém... A coisa já fica natural, né? Quando a gente tá o dia inteiro nessa imersão. Certo. E mesmo os convidados, a gente também conseguiu sentir isso, né? E o pessoal foi chegando e aos poucos foi se soltando e... Já fazia parte da estratégia, então deixava a câmera lá desde cedo pra... Pra acostumar, né? Pra acostumar um pouquinho, né? É porque a gente não queria perder momentos preciosos também, sabe? Desde uma conversa, de uma piadinha ou de uma ideia incrível, de uma ideia maluca. Ou de momentos inusitados. A casa que a gente tava tinha uns macaquinhos que chegavam assim perto da gente, né? Então a gente queria registrar um pouco de tudo isso, né? Pra realmente mostrar como foi de verdade, né? Certo. E daí, assim, esse processo ele também, do ponto de vista audiovisual, ele serve pra que quem olha de fora, né? Aprender, digamos assim, um pouco sobre esse processo de negociação, de encontro musical, assim, né? O que as pessoas que já viram, assim, acham disso, que estavam fora desse processo? Eu acho que o audiovisual vem pra somar, né? Certo. É uma junção das artes, da música com o vídeo, e o vídeo pode, né? O alcance com o vídeo é bem maior. Então as pessoas que estavam ali, a equipe, produção, até a dona da casa que tava ali, ela ficou surpresa, né? Teve um dia, mas vocês tocam de verdade, né? Uma coisa assim, sabe? Pô, vocês tocam mesmo. O dia que tinha trombone, que tinha improviso de percussão com trombone, era uma coisa mais forte, mais pra fora, assim. Então surpreende as pessoas, né? E até no lançamento que a gente fez na Cinemateca, as pessoas vinham falar com a gente depois e... Falaram, pô, você consegue entender um pouco do dia a dia do músico, assim, né? Não é só estar no palco e tocar as músicas e fazer um show. Então, pra estar ali no palco, a gente precisa de muito mais tempo de ensaio, de arranjo, de criação, de entrosamento. Que é aí que a gente conseguiu mostrar um pouco no Som em Curto. Era essa a ideia, né? Do making of, do registro desse... Sim. Desse momento, né? São dois produtos diferentes, né? Você tem ali o clipe que foi feito, né? Daquele encontro e você tem também o making of, né? Que é o que tem esse processo documentado, né? Que é ali que tem as coisinhas, os detalhezinhos, sabe? A coisa que fica nos bastidores, que a maioria das pessoas não vê, né? Claro. A pessoa vê um grande artista ver o show dele, mas não sabe o tempo que ele ficou ali pra criar um conceito, né? Conceito de palco, de arranjo, de luz, de figurino, de todas essas coisas que envolvem fazer música, né? E a gente sempre... Não dá pra dizer que a gente não ficou preocupado com o resultado final. Ah, será que vai dar certo? Teve música que o arranjo ficou concluído aos 40 do segundo tempo mesmo. Já tava ali no deadline, mas chegou. Vamos fazer. Realmente chegou. Certo. A gente tava preocupado com o resultado final. Acho que é impossível não ficar, apesar de confiar no time, né? Aquilo que a gente já falou antes. Mas a gente sempre acreditou que o meio, que o caminho, era o diferencial mesmo desse projeto, né? Então, a parte do making of, é lógico que a cereja do bolo é o resultado final. Aquela música que eu vi o pessoal conversando dessa forma, batendo um negócio, depois não batendo, depois fazendo suave, depois forte, ela ficou daquele jeito. Mas ela teve que passar por todo esse processo de boas, de más ideias, de tudo, para chegar naquele resultado final. E esse diferencial a gente acredita que, com o feedback do pessoal também que foi assistir na Cinemateca, justamente o que o Gui falou, as pessoas conseguem chegar um pouquinho mais próximo desse universo, né? Algumas pessoas até comentaram, lógico, apesar de termos técnicos, parte A, parte C, Armona, o Riff, apesar de ter os termos técnicos, dava para entender, porque aí vocês falavam, aí alguém já tocava, aí já mostrava um trecho de como ficou aquela parte com aquele ritmo e com aquele outro e tudo. Então, esse eu acho que é um diferencial que a gente não vê, né? Tem essa parte didática interessante, sim, também, né? O didatismo bacana, né? Não é aquela coisa assim de vamos ensinar ou chato. Não, é legal por causa disso, né? Você consegue ver e mesmo quem não é músico aprende, assim, né? Sim, exatamente. Agora, assim, a parte da produção em si, imaginar isso, né? Locação, imaginar uma decupagem de câmera, imaginar essas coisas. Vocês já têm uma experiência em audiovisual, né? Isso ajudou nesse processo, né? Certamente. Ajudou. Eu, Caio, a gente tem formação em rádio e TV, né? A gente se conheceu nessa época e... Certo. Por mais que a gente tivesse... Só tinha parceria antes de... Por mais que a gente estava na faculdade de rádio e TV, todos os nossos trabalhos eram voltados para a música. Todos. Nós todos. Então, é um programa... Tinha que produzir um programa de TV. Pô, a gente fazia de música. Programa de rádio, fazia de música. Fazia as trilhas, fazia os... Criava tudo, né? Então, ajuda, né? Você já tem uma noção de que equipamento você vai poder usar, de quem, quantas pessoas chamar, toda essa... A parte técnica e operacional que envolve isso e ajudou, né? De uma certa forma. Sim. Com certeza. Além de ter um pouquinho desse olhar, a gente escolheu a equipe a dedo mesmo. São uma equipe muito competente. A pré-produção foi muito grande para poder chegar em cinco dias de trabalho e... Ok. Fazer absolutamente tudo da produção em si, né? Depois teve a pós também. Mas isso foi muito importante, né? Estava até brincando com o pessoal no dia lá, depois da Cinemateca, que é uma missão cumprida. 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 Uma missão bem cumprida. E que a gente acredita que cumpriu... Cumpriu no final. E assim, daí o pessoal todo foi lá. Vocês trabalharam com uma equipe... A equipe não é gigantesca, assim, né? Tem a equipe do audiovisual que está gravando ali, né? Mas são pessoas que fazem toda a diferença ali na hora de gravar, né? Sim. A gente conseguiu enxugar, deixar uma equipe bem compacta, assim, né? Por causa muito da visão audiovisual que vocês já tinham, né? Então a gente já conheceu o trabalho de umas pessoas, já tinha feito uns trabalhos com o Molungo de audiovisual, assim. Então a gente chamou o Vinícius Nise, da banda mais bonita, que ele trabalha com vídeo. Legal. Ele que fez a direção dos vídeos. O Rossano, o Mauro Júnior, fez a direção de fotografia. Então, cara, os caras tinham cuidado com as imagens, sabe? O Levi Brandão fez direção de arte. O Levi Brandão fez direção de arte. Já tinha trabalhado com a gente também. Então os caras... O João Caserta fez a captação do áudio, que foi um desafio, porque ele falou, cara, eu vou ter 8, 10 horas de áudio gravados de vocês. Então imagina decupar isso pra 7, 8 minutos. Muito material. Então foi um desafio pros caras. Eles falaram, não, nós vamos fazer, cara. Abraçaram e foi embora. Não, nós vamos fazer. Eu sei que é difícil, vai dar trabalho, mas nós vamos fazer. Então eles tiveram um cuidado muito grande com a fotografia, toda essa coisa estética, assim. Que a gente, por mais que a gente... A gente tava como músico ali, né? Mas também a gente tava... Tem a noção de coisas de vídeo. Mas, cara, nem deixa pros caras. Deixa lá. É. Cada um no seu espaço e, pô, ficou um trabalho muito... Sim, sim. Confiança. Confiança. E mesmo a gente já sabendo do trabalho deles, já sabendo da força dessa equipe, da competência deles, mesmo assim a gente se surpreendeu. Certo. E foram 5 dias consecutivos. Segunda a sexta, sabe? Consecutivos. Segunda a sexta. Segunda de manhã. E assim, o que é o momento que vocês guardam na cabeça que foi a coisa mais maluca, assim, que tem acontecido de todos os momentos, assim? Uma coisa muito específica, não sei. Sei lá. Faz. Esse momento dos macaquinhos chegando, a gente dando uns pedacinhos de manga pra eles, foi... Foi diferente, né? Num centro urbano, assim. Teve dia que choveu. Isso que é legal também, né? Teve dia que o pessoal mudou tudo. O Levi veio, ó, tá muito bacana. É a questão da disponibilidade da equipe também, né? Não apenas a competência, mas a disponibilidade. Chegaram lá, olharam, olha, tá lindo esse cenário, olharam, hum, hum, tá legal. Vamos mudar tudo. Tirou tudo. Mudaram tudo. Mudaram tudo. Tudo. Mexeram em tudo. A gente já tinha levado lá uns instrumentos, possibilidades pra cenário, tudo. Mas mexeram tudo e, não, agora tá bom. Então vamos almoçar ali, vocês que já almoçaram, já podem... Aí virou até coisa de relação diferente ali, né? Quando a gente volta pro set, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Tudo mudou, né? E teve um dia também que eu acho que é uma especificidade interessante. A vizinha da dona da casa teve um dia que reclamou. E foi lá reclamar com ela. Falou, ó, vocês estão tocando os negócios aí, que não sei o que, não sei o que lá. E a dona da casa defendeu a gente. A gente ficou com medo que ela pudesse ir falar, não, realmente tá muito alto, tô tendo problema com os vizinhos. Ela virou pra outra mulher e falou, ó, isso aqui são músicos de qualidade, profissionais, eles estão trabalhando. Dá licença? Ela já tava coagida ali a ajudar também, né? A gente não sabia. O todo pegou o espírito, né? Pegou o espírito. E a gente não sabia. Quando ela falou, a gente, nossa, obrigada. Você defendeu a gente. Obrigado aí, né? Pô, imagina. Com certeza. E assim, isso, vocês fizeram, é um formato pra internet, né? Quem quiser assistir os outros episódios, enfim, onde que pode acessar e sobre essa coisa da própria distribuição desse conteúdo online, o que vocês acham disso? Então, a gente vai disponibilizar no YouTube, na página, tem uma página do Facebook do Som em Curta, vai estar na página do Molungo, então vai estar disponível pra todo mundo ali, sabe? Todos os capítulos, todos, tudo montadinho. E a ideia, acho que esse é o primeiro grande passo do Som em Curta, né? Do Molungo e do Som em Curta, tal. Porque a gente tem a expectativa e acredita que esse projeto possa se tornar uma coisa maior ou ter uma continuidade, sabe? De mostrar a cena local, de juntar com a galera do audiovisual e montar um produto bacana, porque aí o alcance, né, cara? Não tem limite. Você bota na internet o alcance sem fronteiras, né? Pode ir pra onde for. Mas por enquanto ele vai estar ali pra galera que quiser assistir. Então é possível que tenha mais Som em Curta aí? Vai continuar essa? Ah, é possível. Vocês curtiram demais a experiência? Foi até difícil, no último dia a gente foi acabando, assim, na sexta-feira. Pô, acabou de gravar a última música, aí desmonta, mas não quer desmontar, sabe? Dá vontade de ficar mais, dá vontade de começar tudo de novo. Pô, as pessoas, pô, mas essa semana foi muito boa, né? Criou, fica um vínculo de amizade, de parceria muito forte, de irmandade, assim. E, pô, vamos se encontrar, pô, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Estimulou, né? Estimulou bastante. Estimulou bastante. Tanto com a equipe, quanto com os convidados, convidados ligando, às vezes, cara, e aí, já tem alguma novidade? Tô querendo assistir, nossa, fiquei curioso. O pessoal da equipe, depois da sexta-feira, que foi o último dia que a gente gravou, alguém mandou uma mensagem de manhã, no sábado, a gente fez um grupo no WhatsApp, ele falou, ó, tô aqui na frente, tem produção, tem alguém aí? A gente já estava acostumado, né? A convivência, o pessoal formou uma... Tipo uma famíliazinha ali naquele momento, assim. Inclusive defendida pela senhora lá, sempre. Isso. Que bom. Verdade. Muito bacana. Então, assim, se você quer ver todos os episódios aqui do Som em Curta, entra na página do YouTube ou na página do Facebook do Molungo e também aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, se você estiver assistindo esse vídeo pela internet, você também encontra. Caso contrário, é só entrar lá no nosso blog da TV ou mesmo nas redes sociais da TV, procurar lá também tem a possibilidade de você assistir todos os episódios, não só os clipes, mas também principalmente os making-offs, né? Que são esses momentos muito interessantes aí que vocês acabaram criando. Parabéns aí pelo projeto, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Espero muito que a gente veja mais sons em curta, mais parcerias, mais, enfim, mais criação musical aí. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Com certeza surgirão outros. Legal. Obrigado. Obrigado, valeu. E o Cine Federal de hoje, você já sabe, fica por aqui, mas não se esqueça, aqui logo abaixo estão os nossos endereços para você assistir esse e outros programas. Curta a gente lá no Facebook e também nas redes sociais. Eu volto na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.